Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vim contar uma novidade pra vocês. A gente tá bem feliz, a gente acabou de chegar lá de São Paulo, do bairro do Carrão, né? Que é da cidade de São Paulo. A gente veio entrando em contato aí por um tempo com o Caio, né? Que é do Forno Paulistano. E a gente fechou uma parceria com ele. Daí ele presenteou a gente, né? A gente fechou, né? A parceria. E a gente foi lá e a gente buscou o nosso Forno Paulistano. Daí ele tá embaladinho aqui e eu vou desembalar junto com vocês. A gente foi lá hoje de tarde, né? E aí a gente já pegou o forno. Ele couve, né? No nosso porta-malas mesmo e a gente já trouxe. Daí o rapaz passou, né? O plástico bolha pra não ter problema de riscar nem nada. E ainda veio com uma parceria. A gente tem falado há um tempo, né? Pra vocês, o Forno Paulistano. E a gente nem imaginou que ia vir com ele já hoje, né? E olha lá, pá, que legal. E não é pesada, porque o do forno que a gente tem ainda é bem pesado. Tanto que eu tive que comprar outro, né? Daí logo, logo a gente vai começar a usar já o forno. Tomar cuidado aqui pra não riscar o forno, né? A gente já tem o tijão de barco, só vai ter que comprar, né? De pedir pra comprar um cheio, né? Porque vazio a gente já tem por causa do outro forno, né? Que a gente usava. E aí depois é só fazer uma instalação aí. Daí a gente vai ver onde é que vai colocar ele, tudo certinho, né? Aí já vem com essa bandeira aqui. Aí é só colocar direto no gás. E ó, deixa eu ver aqui. Acho que ele tá sem a... Olha, ele tá novo ainda. A gente vai ter que fazer a cura, né? Lavar ele tudo direitinho. Mas não é com muita água, né? Só vai dar uma lavadinha nele, passar um paninho. Pano úmido, ele falou, né? Com sabão neutro. E depois deixar ele queimar um pouquinho, que é essa parte de baixo dele, né? Vai ficar toda preta. Aí depois a gente vai usar ele. Aí ele sai o gás aqui, né? Sai o fogo por aqui. Aí aquece essa parte, coloca a pizza. Tampa. E espera lá seus dois minutos, três minutos e a pizza tá pronta. E aí, pessoal, o que vocês acharam? A primeira parceria aí do canal. É, ele mostra a temperatura aqui, né? Ali a temperatura. Só vai ter que arrumar mesmo um lugar pra colocar ele. Daí assim que a gente arrumar, a gente já vai colocar ele em uso, né? Fazer alguns testes aí pra ver quanto tempo vai demorar. Se vai ter que mexer em alguma coisa. Mas acredito que não, né? O pessoal tem falado muito bem do forno paulistano. E a gente também, né? Tem indicado pra vocês. Principalmente pra quem tá começando. Então, é bem legal. Aí a nossa primeira parceria já começa com o forno paulistano. É, como vocês estão vendo aí, né? A nossa demanda tá baixa. Então, o forno esteira, ainda mais que tá com problema, não tá compensando pra gente, né? A gente tá pagando muito caro na energia sem ter demanda. Então, é melhor, muito melhor o forno paulistano. Porque é como se a gente estivesse começando, né? A nossa demanda tá bem baixa. Aí eu creio que vai valer a pena. Porque ele falou pra gente que gasta em torno de 200 gramas por hora de gás. Sim, então é bem econômico, né? Dá pra fazer bastante pizza mesmo. Então, vai gastar aí o quê? Vai, sei lá, umas 60 horas de gás. Vai durar um botijão? É, por aí. Então, é mais, uns 10 dias, pelo menos, aí de botijão aí pra gente. E como aquele ali tava demorando 3 minutos também, Esse daí vai demorar ao mesmo tempo. Pra gente, vai valer a pena, né? Pra demanda que a gente tá tendo, vai valer a pena utilizar o forno paulistano. É, momentaneamente não vamos ainda desinstalar o forno esteira. Vamos deixar ele ali certinho. Aí, caso a gente não se adapte ao forno paulistano, a gente volta pra ele. Mas a ideia é usar só o paulistano. A ideia é usar só ele mesmo, porque ele vai ser melhor, né? Pra gente, tanto no custo, quanto na praticidade, né? E também pra mostrar pra vocês como que ele funciona, como que a pizza fica. Então, esse, se eu não me engano, é o modelo P40. Ele é analógico, né? Aí já tem também o digital, que tem acendedor automático. E esse aqui tem 43 centímetros, né? É pra uma pizza de 35 centímetros. Se você for fazer uma pizza maior, aí já teria que comprar um modelo maior. É, porque ela tem que dar um espacinho ali do fogo pra não queimar a borda, né? E é isso. Como a gente já tava indicando, né? Porque realmente a gente acredita no produto, né? A gente vê outros canais aí que também usam e indicavam, né? E a pizza fica bem bonita. Agora é fazer uns testes. Aí a gente vai gravar tudo pra vocês. Essa é só a primeira parte. A gente vai mostrar a cura do forno também. Onde nós vamos deixar. Provavelmente a gente vai comprar um barril, né? Pra pôr ele em cima. É. Aí vamos mostrar tudo. Primeiro teste de pizza. Tudo, tudo, tudo mesmo. Como vocês sabem, a gente mostra a realidade. Sem segredos. Então, é isso. Aguardem a próxima parte aí do vídeo. Ó, pessoal. Tô aqui com o nosso novo forno paulistão. E aí eu vou higienizar ele aqui com um paninho, né? E depois vou passar um óleo pra fazer a cura dele. Daí eu vou passar aqui, ó, um pano úmido. Eu já dei uma limpadinha nele. Então agora eu só tô passando mais pra mostrar no vídeo mesmo. Daí agora eu vou vir com um pouco de óleo no papelzinho. E depois eu vou deixar o forno ligado aí umas meia hora, né? Pra ele queimar. Aí essa pedra diz que fica toda preta. Vou vir aqui com um pouco de óleo. Pra gente que não precisa colocar muito, né? Só um pouco mesmo. Eu já joguei muito, eu acho. Vou passar assim e depois eu volto com um outro papel pra tirar o excesso. Aí depois que ele já tiver curado, né? É... Aí vai ficar pronto pra uso já. Agora eu vou passar um outro só pra tirar o excesso mesmo. Ah, deixa queimar, né? Não, é só pra tirar o excesso. Porque senão pode ficar igual aquelas crofts, né? Pra pôr o panela queimar. Ele já tá ligado no óleo já. Já tirei o excesso. Tá ligado a onde? No gás. Ele tá ligado no gás já. Daí a gente vai fazer o teste agora. Agora vamos acender aqui pra poder queimar a pedra, né? Eu falo pedra toda hora, mas é um disco, tá, gente? É que é a mania minha mesmo. Liga no máximo pra ver se... Vai, Edu, eu tenho medo. Será que é a pressão lá embaixo que tá pouca? Não abre tudo, não. Abre tudo lá pra ver e controla o nisso de cima. Primeiro teste, né? A gente ainda não sabe. Não, é a mesma coisa. Será que é só abaixar aquele aqui e incende? Acho que sim. Já sobe um calor grande aqui, hein? Acho que é a primeira vez que tá acendendo também, né? Pode ser mesmo. Vou aumentar aqui um pouco. Essa é a chama mais ou menos que usa, né? Acho que tem que deixar ele tampado, né? Queimando. Não tá faltando um pedacinho não daqui do lado pra acender. Tá onde? Aqui. Acendeu antes, eu ia acender. Agora tampa pra deixar? Agora tampar ele e deixar ele ali. Vamos ver uns 10 minutos, aí a gente dá uma olhada. E aí qual temperatura, né? Que ele vai ficar. E a temperatura que ele tá lá? Ó, 43 graus. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ó. 45.8. A Lívia vai ver dali. Já tá dando 50 já. É que ele tá aquecendo. Vou fechar ele. E deixar ele que vai cair. O quê? Agora tá bem alta a chama, eu vou dar uma diminuidinha. Daqui 10 minutinhos, então a gente volta. Olha aí, gente. O resultado da cura, né? O forno já chegou aqui, ó. Tá passando de 250. Vamos ver aqui com a nossa pistolinha. Ó. 228. Bebinho lá dentro. 281. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, a pedra já ficou preta, né? Ó. Tá 253. Agora eu vou desligar, deixar ele esfriar. Enquanto isso, a gente tá em live, hein? Hoje é segunda-feira. Estamos em live. Vou desligar ele aqui. Pronto. Já desliguei. Agora eu vou voltar lá pra live. Deixar ele terminar, né? A pedra, como vocês viram, já ficou bem escura. É isso aí. Agora eu vou voltar lá pra live. Tô falando baixinho pra não atrapalhar lá. Ó, pessoal. Agora chegou a hora da gente experimentar, né? Da gente espreiar aqui o nosso forno. Ele já tá ligado faz uns 20 minutos. Tá bem quente. Eu consigo sentir aqui o calor dele, né? Ó. Acho que dá pra ver aí. A pedra ficou quente aqui. A gente fechou uma quantidade de fogo boa, né? Aí eu vou fazer uma pizza e dois brotos. Sendo ele um broto doce. Pra gente já experimentar tudo, né? Eu já tô abrindo aqui a massa. Aqui tá meio ruim o espaço, né? O forno não vai ficar aqui, tá? A gente vai mudar o lugar dele, tudo certinho. É só agora pra gente experimentar. Eu já ia deixar, né? A massa aberta, tudo certinho. Mas aí o Junior falou que queria que eu mostrasse no vídeo. Aí por isso que eu tô fazendo. Aí eu vou fazer uma pizza. Meia toscana, meia quatro queijos. E o broto vai ser meia brócolis, meia portuguesa. Que é pra gente já ver os sabores assim. E a de brócolis eu vou colocar o bacon direto. Pra ver como que o bacon vai se comportar. Senão eu vou ver outro jeito. Tipo dar uma pré-fritada nele, né? Tem gente que eu sei que coloca direto. Então a gente vai ver aí como é que a gente vai fazer. Aí a gente encomendou mais pá. Pra eu no movimento, né? A gente já conseguir montar, deixar as pizzas montadas. Pra depois só ir tirando e colocando no forno. Como essa massa já tava há um tempo aberta aqui. Vou jogar um pouquinho de farinha na pá, né? Mas eu vou tirar o excesso. É só pra não ficar úmida mesmo. Eu peguei um pedacinho de massa e coloquei ali no forno. Ela sobe bem rapidinho, então eu acho que o forno tá bom. Vou deixar aqui no tamanho certinho, né? De 35. Vou colocar o molho. O Júnior comprou. Chegou hoje uma balança nova pra gente tá pesando, né? Mas eu vou fazer sem pesar mesmo, que é pra gente, né? Colocar o forno aqui de calabresa. Geralmente quando eu faço pizza pra gente, eu não faço tão bem recheada quanto a nossa, né? Porque geralmente eu faço uma pizza pra nós dois só. Daí eu acho que não tem necessidade. A não ser que a gente queira que sobre, né? Vou pegar aqui a mussarela. Vou colocar a mussarela dos dois lados, porque vai ser uma parte de pato de queijos, né? E a outra toscada. Eu não tô pondo assim pesadinho, mas não tá com um pouco recheio não. Tô colocando bastante. Vou entrar agora com um pouco de provolone. Aí vai ser a hora da verdade na hora que eu for colocar a pizza no forno, né? Eu não tô acostumada ainda. E eu acho que seria bom pra mim se fosse um pouquinho mais baixo. Acho que ficaria mais fácil. O forno, por exemplo, ó. Ele dá uma diferença grande aqui de altura. A gente vai ver como é que vai se adaptar certinho, né? E vou finalizar aqui a quatro queijos com um pouco de catupiry. Espalhar aqui certinho. Aí a gente vai ver como é que os ingredientes vão se comportar, né? No forno. Aí depois a gente vai ajeitar tudo certinho, né? O lugar do forno, tudo. Agora é a hora da verdade. Ó, pessoal. Tá bem soltinha aqui a pizza, né? Agora é. Ai, eu tô com medo. Aí, ó, já fiz caca. Fiquei bem na farela. Ixi, olha. Deixa aí, mas eu tô... Depois eu vou ter que vir com as quatro, né? Acho que eu já vou pegar as quatro horas e pôr o patinho. Eu tirei o excesso, mas eu vou tampar aqui pra assar a pizza. Acho que não dá pra voltar. Depois que coloca, já foi. Então, eu vou ter que aprender a colocar mais certinho aqui. Vou tampar. Deve que esperar assar agora. Vamos marcar o tempo. Ó, pessoal. Tô abrindo aqui agora. Demorou quase quatro minutos, porque... A gente viu depois que tava muito quente a parte de baixo. Aí a gente aumentou o forno. Daí a gente viu que acho que pode deixar mais alto do que a gente tava deixando, né? Ficou bem assado aí embaixo. Ó, quase não tá cabendo na... Nossa, tá aí embaixo pra ver. Será que foi? Ah, ficou top e bem assado. Bem assado embaixo. E ela tá crocante, né, a pizza. Depois, provavelmente, depois que fechar tudo, ela vai ficar... Tanto pra ver, depois corta. Mas, ó, ficou certinho. Vamos usar também aquela caixa que a gente ganhou. A mussarela que caiu, ó. Eu rastei aqui, ó. Passinho limpa. Tarei um passinho. Então, não tem problema, né, cair. Mas, é claro que eu vou tentar fazer as outras vezes sem cair. Deixar tampado aqui. O espaço aqui, depois a gente vai acertar, né? Eu vou deixar tampado aqui nas nossas caixas que a gente ganhou outra vez. E vou fazer as outras agora. O broto doce, eu tava meio apreensiva em fazer. Porque, às vezes, quando era na fornisteira, eu via que caía, né, creme de leite. Então, eu vou abrir ele bem pra eu não precisar esticar novamente depois que eu furar. Não, mas esse é o salgado. Faz o salgado primeiro. Você tem que fazer o salgado primeiro? É porque aí vai dar mais uma esfriadinha lá. Ah, é. Ah, faz o doce. Não, faz o doce mesmo. Você pode fazer o doce. A gente tem que testar ele assim. Porque isso aqui são testes, né? Vê quantos graus que tá. E a gente... A gente tá testando pra ver as temperaturas, né? Pra ver quanto tempo tem que deixar o forno esquentando antes de usar. E nós fazemos o broto doce, a pizza doce sempre primeiro. Vamos ver quantos graus que tá aqui? É, geralmente a gente faz primeiro, né? Vamos lá, 223. Vou esticar ela bem. Aí eu vou deixar ela um pouquinho maior do que ela é. Porque sempre que na hora que eu furo, ela fica menor, né? Daí eu vou ter que também passar o creme de leite. Porque não vai ter como eu passar o creme de leite ali, né? Só vou queimar meu braço. Eu acho que vai assim. Nas últimas vezes que eu fiz, eu até fiz esses dias sem... Sem colocar direto embaixo. Então eu vou colocar assim mesmo. O problema é se escober eu quero um creme de leite pra lá, né? Eu acho que eu vou colocar assim mesmo. Ou senão também a gente pode até fazer na coisinha, né? Na forminha. A gente tem forminha. Eu devia testar um com a gradinha, né? Mas eu acho que fica melhor de leite, né? Ó, pronto. Passei. Tá soltinha. Bora colocar agora. Corretinha. Ela não dá pra acertar depois que colocou, não. Tem que ser direto. Agora vamos ver. Vou aumentar um pouquinho o fogo? Uhum. Porque a gente abaixou, né? Pra tirar a outra pizza, eu vou aumentar. Eu não consigo ver direito. Começar a fazer o outro, tá? Essa aqui, se eu quisesse, tava até pra fazer uma borda falsa. Eu deixei a massa aqui fermentando fora. Eu gosto do peito assado direto no forno. Que não fica tão crocante, sabe? Como que tá, você tá olhando? Começando a secar o quilo de leite. Vamos ver aqui. Ó, passa. Tá filmando aqui, tá dando pra ver? Fazer ali uma borda de cheddar. Porque tem saído pouca a borda de cheddar, então... Tem que usar, né? Senão pode acabar estragando. Acho que eu abri de um jeito esquisito a borda, daí... Pô... Sai muito torto. O que é bom? ... Até lá. Desculpa. A gente aumenta o fogo ali Ele assa rapidinho Quase bom Acho que dá pra aumentar um pouquinho Eu acho que a gente tava trabalhando Na verdade com fogo baixo Acho que deve ser mais alto Porque a pedra já tá aqui Mas se for muito alto ele vai dourar muito rápido em cima E esse forno aí como vocês sabem Foi uma parceria que a gente fechou Com o pessoal do forno paulistano Caio e o Matheus A gente vai deixar aí pra vocês Na descrição do vídeo O telefone deles O contato deles certinho Pra se você quiser adquirir um Já tá aí Passinho pra você o contato deles Olha aí a pizza Agora não posso Esperar mais Deixa eu ver como é que ela tá Será que dá pra passar muito pouquinho Ó pessoal Vou tirar já Ó Vou tá assadinha Vou deixar aqui Pra depois eu só rechear ela Vou pegar o meu ralador Pra eu ralar o ovo Olha quantos do latão aqui Duzentos e quarenta e oito Duzentos e quarenta e oito E hoje vai ser diferente Vou picar aqui o ovo rapidinho Mas eu já acostumei já Com o ovo ralado Eu até prefiro Ó Vou pegar a mussarela E eu tô fazendo basicamente O estilo que a gente faz Mesmo na pizzaria Só não tô pesando Não é mais Vou apertar bem a mussarela Agora pra não correr isso E sair Só que a portuguesa é mais difícil Né Porque O negócio é soltar rápido Ver se tá bem soltinho Né Pegar o break Vou colocar direto Pra gente ver Como é que vai Assar Tá bom Se colocar um em cima Do outro No outro Não é Já é diferente Né Porque o outro Ele encolhe Não foi Soltadinho Tá Tá bem soltinha Já Agora vamos ver Vamos ver quanto tempo Vai demorar Ó pessoal Vou tirar agora a pizza Aqui ó Já tá bem assadinha O bacon As pontinhas Ficaram até um pouquinho Queimadas agora No final Porque o Júnior aumentou Bem o fogo Pra terminar de dourar Mas a pizza Tá bem assada O queijo Tá bem derretido Ó Tá crocante Tá bem assado Embaixo Eu gostei bastante Do resultado Vou colocar na caixinha Aqui Mas eu acho Até que ela ficou grande Alívio é certo Em proporção Não Mas eu acho Que na outra caixa D'água Nessa ficou pequena Aneadação Tá na nossa caixa Redonda Cabelinha Ah tá Porque como vocês sabem Alívio nunca fez pizza grande Né Não Eu gosto de fazer pizza Fica sempre no tamanho Certinho Né Dá pra ouvir Que ela tá crocante Ficou assim Agora só falta Colocar o orelho Aqui Pegar um olhinho frito Ó O bacon Não ficou como Geralmente a gente deixa Né Mas eu acho Que pra primeira pizza O resultado Ficou muito legal Ficou bem assadinho Eu gostei bastante E é isso pessoal Esse foi o nosso teste Do forno paulistano Agora vocês vão ver Sempre Né Eles nos nossos vídeos Que agora a gente Fechou essa parceria Né Com a forno paulistano Se você quiser adquirir um Vai tá aí na descrição O telefone deles Pra você conversar com eles E fazer a sua compra O resultado das pizzas Foi ótimo A gente gostou bastante Dos resultados Né Agora a gente vai ali Se deliciar Né Experimentar as pizzas Comer Mas de cara Aqui eu já consigo ver Que foi um ótimo resultado Né As pizzas ficaram maravilhosas Ó E outra coisa Eu conversei com o Matheus Ele falou Que quem for pelo nosso canal Vai ter um super desconto Então fala lá Que foi pelo nosso canal Que vai ter aquele desconto top Manda mensagem no Whatsapp deles Conversa com eles certinho E fecha também Como a gente também fez E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like De se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito E ativar o sininho das notificações Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau